Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês mais um Estreias Netflix do dia 18 de maio. Em 18 de maio estreia Cargo. Andy corre contra o templo para salvar sua filha. Infectado por um vírus de uma pandemia zumbi, ele tem apenas 48 horas para encontrar um lugar seguro a fim de proteger a criança. A salvação que o pai procura pode estar em uma tribo aborígene isolada, mas para ter acesso ao grupo, ele terá que ajudar uma jovem indígena em uma missão perigosa. 18 de maio traz para nós também mais uma página. A relação entre um professor de Ruanesburgo e sua esposa jornalista é colocada à prova com a chegada de um escritor famoso e hedonista. E terracos alienígenas, essas foram as Estreias Netflix do dia. Comentem aqui o que vocês mais gostaram e não esqueçam de assistir também o vídeo com todas as Estreias do mês de maio. E aproveitem e acessem o link aqui na descrição do vídeo para assinarem a campanha do Padrim e contribuir para o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.